DJ Suda que me estiga De Miraleza, tô igual TZ Palmeiras de longe, quero te conhecer Saber seu nome, veio de onde? Esse é meu bonde, esse é meu bonde O 2B de raça, MT das gatas Só cara de tralha, puta se amar Esse é o Sudambit, que crie gente Que taca beat, nós mostra crime Somos posturados, putos de vitrine Esse é o obsceno, o senhor da putaria Que assomou vocês, na nossa festinha Vou me apresentar, mas pra você é prazer Me chamo Guilherme, eu tô dos em série E mando só leve, e se deixar te levo Eu até te pego, mas não me apego Eu sou sincero, eu sou de ferro Mas não tem erro, daqui eu não te amo Eu não te amo DJ Suda que me estiga Prazer, hoje tu vai conhecer No setor dos cria vai ficar lazer Baby vou te enlouquecer LSD trouxe MD Tem balão pra nós fumar E tem leite pra tu tomar De base tu vai embrasar Vai ficar louca, depois vai sentar Vai ser minha bicha, vai rolar suíme Vai ter vários crimes, uma cena de filme Sou ator de filme, não me subestima Sou o Sudambit, que taca os hits Que taca os hits Vou me apresentar, mas pra você é prazer Me chamo Guilherme, eu tô dos em série E manda o som leve, e se deixar te levo Eu até te pego, mas não me apego Eu sou sincero, eu sou de ferro Mas não tem erro, daqui eu não te amo Eu não te amo Prazer, hoje tu vai conhecer No setor dos cria vai ficar lazer Baby vou te enlouquecer LSD trouxe MD Tem balão pra nós fumar E tem leite pra tu tomar De base tu vai embrasar Vai ficar louca, depois vai sentar Vai ser minha bicha, vai rolar suíme Vai ter vários crimes, uma cena de filme Sou ator de filme, não me subestima Sou o Sudambit, que taca os hits DJ Sudambit me mexer